Salve alquimistas! Salve, salve galera! Aqui é o Ciro, eu sou o Caio e estamos aqui hoje para continuar apresentando para vocês um pouco mais aqui dos nossos synths aqui do estúdio. Nos últimos dois vídeos do nosso canal a gente apresentou para vocês aí o O-Coast, que é um semi-modular aí da Make Noise super interessante e também apresentamos para vocês o Virus Ti, que é um grande sintetizador aí da cena psicodélica, muitos conhecem aí. Então se você não viu, vai lá dar uma olhada que está demais esses dois conteúdos e estamos aqui de novo mais uma vez para dar segmento a esses conteúdos aí sobre módulos e synths reviews, né? Então galera, hoje é o Maths, um módulo da... Hoje vamos apresentar, sei lá, hoje vamos fazer 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então galera, hoje a gente vai apresentar para vocês o Maths, da Make Noise. É um módulo incrível que a gente usa para várias modulações de LFO, envelopes e porra, é uma coisa fenomenal. Traz para a gente várias opções de modulações bem diferenciadas e bem incríveis que a gente usa no nosso som. E espero que vocês curtam aí, galera, deixa o comentário, curte o vídeo, dá o like e compartilha com a galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Demorou? Vamos que vamos. Então vamos para a alquimia de hoje aqui, galera. Hoje a gente vai apresentar o Maths, esse módulo maravilhoso aqui, da Make Noise, é um dos módulos mais famosos aí da Sena Eurohack, né? É um dos mais comprados também, então é muito fácil você, quando você está vendo uns synths aí, uns Eurohacks na internet, a maioria deles tem um Maths ali no meio, porque realmente é uma ferramenta muito importante aí na hora de você fazer suas modulações. É um módulo que a gente chama de módulo utilitário, né? Que a gente usa para fazer algumas utilidades dentro das modulações do nosso som, né? Então a gente pode, né, dentro dele fazer modulações como LFO, envelope, também podemos fazer algumas atenuar sinais, né? E criar outros tipos de LFOs mais complexos, né? Enfim, isso é só uma das capacidades que eu conheço, que eu consigo usar ele, mas eu sei que ele é muito mais capaz, que é capaz de muito mais, mas eu sei que ele é capaz de muito mais, eu sei que a capacidade dele é muito maior do que o que eu realmente conheço, assim. Então vamos realmente falar de umas coisas mais básicas aí que o Maths consegue atingir, beleza? Então a gente pode ver aqui, vamos para as sessões aqui do Maths, ele é dividido aqui em duas sessões iguais, então essa metade para cá é igual a essa metade para cá, ele tem duas cópias. E por que duas, né? Porque você consegue justamente fazer modulações rapidamente só com ele, né? Você consegue fazer uma modulação de um lado para o outro, né? E essas duas ferramentas aqui, elas já são bastante fundamentais aí para você conseguir atingir aí suas modulações. Esse formato aqui que a gente tem aqui de Rise and Fall, ele é conhecido como Ramp, ou Ramp, em inglês, né? E aí a gente tem esses dois botões aqui, o Rise e o Fall. O Rise seria como se fosse um ataque e o Fall é como se fosse um Decay. E aí você tendo o controle desses dois, você consegue já ter um envelope para seus timbres, né? Com o controle aqui em cima da linha que você vai fazer esse envelope, seja ele exponencial, né? Com uma curvatura mais acentuada, ou seja ele aqui linear, ou seja ele logaritmo, né? Que ele tem uma curvatura um pouco mais aberta ali para você fazer, por exemplo, kicks e baixos, né? É interessante a gente usar esse tipo de formato. Mas além disso, né? Além de se usar como envelope, o Rise and Fall também funciona como um bom LFO, né? Se você usar esse Cycle Mode aqui, que ele entra em ciclo, né? Que é uma função que a gente mostrou também na aula sobre o Ocoast, né? Que ele também tem uma seção muito similar a essa. E ele também tem um botão que deixa o LFO em ciclo, né? Então a gente tem total controle aí do LFO e do tempo do LFO, né? E do Rate que ele vai tocar. Já nessa seção do meio aqui, a gente pode ver que ele tem esses quatro botões aqui. E aqui esse é o primeiro, tá? Já tem o aderecimento também. Um, dois, três e quatro. Esses dois aqui, esse aqui e o quatro, eles estão adereçados para esses dois lados. Então esse aqui é o um e esse aqui é o quatro. A gente pode ver aqui pelos outputs, né? Se a gente quiser usar esse lado da modulação, a gente usa o um. Se a gente quiser usar esse lado, a gente usa o quatro aqui. E o dois e o três aqui, que são esses do meio aqui, ó. Eles são Ateno Inverters. O que seria isso? A gente consegue passar o sinal, né? De modulação de um outro Synth, de um outro módulo. A gente quer atenuar o sinal. A gente quer, né? Diminuir ali o tamanho desse sinal. A gente coloca o input dele, o output dele aqui nesse input. E por ele esses dois nobres, a gente tem controle aqui. Como a gente vai querer dosar esse sinal. Se a gente quer dosar ele positivamente e a intensidade, ou negativamente e a intensidade também. Então isso aqui é uma ferramenta muito importante. Dizem, né? No mundo modular, né? Que o Maths, ele é como se fosse o canivete suíço, né? Porque ele realmente tem muitas funcionalidades que são fundamentais ali pra você estar desenvolvendo os seus patches um pouquinho mais complexos, né? Então vamos direto aí pro patch agora, que a gente já deu uma explicação básica aí de como mais ou menos funciona o Maths. Ele tem outras funcionalidades aqui que a gente não chegou a falar, né? Ele tem aqui nesse lado o End of Rise, do outro o End of Cycle, que pode ser muito útil aí pra gente estar sincronizando o nosso modular com o Maths. Enfim, existem variadas formas assim da gente usar ele, né? Eu vou começar aqui por uma modulação mais simples. Eu vou pegar aqui o meu VCO, que tá aqui em cima. É o Phase Displacement Oscillator aí da WMD. E vamos colocar ele aqui pra sair nas caixas de som, uma Salturf. Aí, agora veio a Salturf já no grave. Não, não, Salturf é uma Sine Wave. Agora chegando aqui na nossa Salturf. E aí eu vou usar o Maths aqui pra fazer uma modulação de pitch nesse nosso oscilador, nessa nossa Salturf. Pra criar um efeito similar aí de uma borracha. De Psytrance aí, bem famosa, um Squelch. Pra isso a gente vai precisar aqui, ó, usar esse lado. Eu vou botar ele em ciclo. E agora a gente já tem uma modulação acontecendo no pitch ali, ó. Só que ela tá com uma baixa intensidade. Por quê? Né? Ele não vai muito em cima nem embaixo. Ele fica, né, oscilando muito próximo, né, do pitch. Porque esse knob aqui, ele tá bem próximo do zero. Se a gente começar a abrir ele positivamente aqui, ó. Como se a gente fosse enviando o sinal que tá aqui, ó. Que tá sendo levado pro nosso pitch. Então, com uma simples modulação, a gente já consegue atingir uma timbragem bacana aí usando o Maths. Né? Isso aí a gente fez o quê? Foi praticamente um LFO que a gente colocou ali no nosso pitch. É... De uma Salturf. Você pode tá fazendo isso aí em qualquer VST pra atingir essa timbragem. Você não precisa ter um Eurohack pra fazer esse tipo de timbre. É... Mas a gente só tá mostrando aqui, né, os funcionamentos realmente de cada módulo, né. E como a gente usa ele pra fazer as timbragens aqui no estúdio. Então, vamos dar uma sequência aqui em cima desse patch aqui do pitch. Vamos dar uma ouvida aqui e ver se a gente consegue atingir uma timbragem bacana aqui. Ótimo. Então, aqui eu controlo a intensidade, tá vendo? Eu fechei aqui e ele parou de... De ir. Eu abro aqui e ele vem. Com mais intensidade, se eu quiser, ó. E aqui, tipo uma velocidade, né. O rate do LFO, praticamente. Pode mudar o tipo de formato. Fazer tipo uma Salturf. Por aí vai, por aí vai a sirene aí. Por aí vai. Então, beleza. Essa foi uma modulação aí simples, né. E ele tem outras funcionalidades, né. A gente também pode usar ele aí como um bom envelope, né. Como eu havia falado antes. Então, vamos fazer essa modulação de envelope aqui agora. Eu vou usar aqui em cima também, aqui o meu VCA. Que tá aqui do lado do meu oscilador. O VCA aqui, ele, no caso, ele... A gente precisa dele pra ele controlar a amplitude aqui. Pra gente fazer uma modulação em cima da amplitude do meu som. Então, vou pegar aqui o output dele. Ele já tá um... Vou botar aqui também, ó. O output aqui. Pro input do VCA. E aqui a gente vai pegar também, ó. O nosso... Opa, toda hora que eu boto aqui. O negócio tá mal encaixado aqui, produção. E aí eu vou colocar aqui, então. Vou usar o mesmo lado aqui, tá. Só vai usar um lado por enquanto. Eu vou colocar ele aqui no control voltage do meu VCA. Pra fazer o controle da amplitude do meu oscilador. Então, o output tá aqui. Vou aumentar o volume. Mas não tá rolando nada. Não tá rolando som nenhum. A gente precisa do... Trigger. Pra disparar o nosso envelope. O Maths, ele já é muito legal. Ele tem essa função de cycle que a gente tava usando aqui. E a gente pode, a partir disso, já disparar um envelope aqui. Ele já faz um trigger pra gente. E a gente tem controle aqui, ó. Pode parar a hora que quiser. Pode colocar um control voltage aqui pra controlar a hora que ele triga e não triga. Enfim. A gente pode usar da maneira que a gente achar mais conveniente aqui. Mas, no nosso caso aqui, a gente pode complexificar um pouco mais. Ao invés da gente usar o cycle aqui, a gente vai trazer o sinal de um sequencer. Que vai trazer aqui pra gente um gate. Um disparo de nota. Então, a cada... Agora, a gente já tem aqui o nosso sequencer trabalhando, ó. Ele vem disparando a nota. A partir do trigger que a gente colocou aqui. A gente pode mudar a velocidade. Tem que fazer um pouco mais rápido. Opa. Aí, beleza. E aqui a gente pode controlar aqui o nosso envelope. Então, a gente tem um ataque aqui. E aqui a gente tem um decay. Embaixo aqui, o tipo de curva que a gente vai usar. Então, podemos fazer ele mais exponencial, mais fechado. Ou mais... Próximo do linear aqui. Beleza? Então, pra gente deixar um pouquinho mais complexo aqui o nosso patch. Eu vou trazer aqui uma modulação randômica. Um SH. Pra justamente demonstrar aqui como a gente pode usar essa seção do meio aqui. Pra tá trazendo aí um pouco mais de vida pro nosso som. Então, eu vou pegar um SH que tá rolando aqui em cima. Pra sincronizar o SH. Vou pegar aqui um outro sinal do Mephs. E vou enviar pra ele aqui esse... Esse end of rise. Que é esse aqui de baixo. Ele vai chegar até lá em cima. No meu SH. Pra sincronizar. E os dois ficarem aí num tempo. Né? Juntos aí no tempo. E agora que eu tenho o SH sincronizado. Eu vou colocar ele aqui. Eu posso colocar ele direto aqui no meu Fall. Né? E começar já a fazer uma modulação aqui em cima do meu Decay. Deixa eu diminuir um pouco essa velocidade aqui. Acho que vai ficar melhor de entender. Aí agora eu posso botar aqui direto. No Fall, por exemplo. E ele fica meio que abrindo e fechando. Assim, randomicamente. Só que ele não tem... Eu não tenho muito controle. Né? Sobre esse movimento. Se eu quiser ter um pouco mais de controle. Eu posso usar esses... Ateno Inverters aqui no meio. Então eu vou colocar o sinal aqui no Input do meu Ateno Inverter 3. Pra gente tá vendo aqui como ele vai funcionar. Mais cima do nosso Fall. Que a gente tava modulando antes. Só que dessa vez ele vai passar pelo Ateno Inverter aqui. Então com o Ateno Inverter fechado. Ele não vai funcionar. Ele não tá passando nada aqui por esse cabo azul. E na medida que eu vou abrindo aqui. Pra polaridades que eu quiser. No caso é um positivo. Porque eu quero que ele faça esse movimento aqui. Ele vai abrindo. Na medida que eu abro ele vai fazendo... Opa! Aí agora vai. Vai pulando. E você tem um pouco mais de controle sobre a intensidade desse Rundle. Pode deixar fechado. Ou pode abrir aos poucos. Deixar mais exponencial. Então isso aí é uma forma também da gente tá usando o nosso Maths aí. Pra tá criando novos patches. Ele também, né? A gente pode usar essa outra seção dele integrada. As duas se integrando, né? Uma modulando a outra. Pra isso eu vou talvez mandar um sinal aqui. Pra gente ter um sinal um pouquinho mais interessante aqui no nosso oscilador. Vou criar um FM aqui. Pra não ficar tão... Sem graça aí o patch. Tá só barulheiro aqui, né? Pronto. Fazer o sininho aqui. E a gente pode pegar o outro lado aqui, ó. Colocar ele em Cycle, por exemplo. Pegar o 4 que começa a trazer a modulação pra cima aqui do nosso patch. Por exemplo, aqui. Vou botar aqui no meio aqui. E a gente pode pegar o outro lado aqui do 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 outro aqui do outro lado aqui do outro 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 aqui Tchau, tchau 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 Tchau